Oi gente, nesse vídeo eu vim ensinar a fazer esses lindos porta-talheres de Natal E se você já gostou da ideia, já curta o vídeo que trago mais ideias desse tipo aqui para o canal E vamos aprender? E para a primeira ideia, eu vou usar uma latinha e vou usar o EVA na medida de 24 por 8,5 cm E vou colar com cola instantânea E se você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também E vou retirar o excesso do EVA Aqui eu vou usar uma tira de EVA preta na medida de 24 por 3 cm E vou colar bem no meio da latinha E vai ficar assim E vou usar um quadrado de EVA e vou deixar o meio vazado e vou colar para fazer o cinto do Papai Noel E está pronta a nossa primeira ideia para você decorar sua mesa de Natal E para a segunda ideia, vamos precisar desses moldes que vão estar nas minhas redes sociais E vou precisar de dois de cada E vou fazer a colagem E se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Para você saber sempre que eu postar um vídeo novo Lembrando para deixar a parte de cima aberta E vou usar a porta para colocar os talheres E vou usar tinta dimensional para decorar E vou colocar esse enfeite na botinha E está pronto para você decorar sua mesa de Natal com esse porta-talher E aqui no canal tem outros vídeos de decorações de Natal E vou deixar nos comentários para vocês E comente o que você achou dessas ideias E me diga o que você quer ver nos próximos vídeos E me siga nas redes sociais Beijos e tchau, tchau